Quem desce do morro Não morre no asfalto Vem o Brasil, descendo a ladeira Na rola, no samba, na sola, no sal Vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola, é passista primeira Vem o Brasil, descendo a ladeira No equilíbrio da lata, não é brincadeira Vem o Brasil, descendo a ladeira E toda cidade que andava quieta Naquela madrugada, acordou mais cedo Arriscando o verso, gritou o poeta Respondeu o povo, nos ambas sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Com toda cadência, descia a ladeira A todos mostrava aquele momento A força que tem a mulher brasileira Quem desce do morro, não morre no asfalto Vem o Brasil, descendo a ladeira Na rola, no samba, na sola, no sal Vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola, é passista primeira Vem o Brasil, descendo a ladeira No equilíbrio da lata, não é brincadeira Vem o Brasil, descendo a ladeira E toda cidade que andava quieta Naquela madrugada, acordou mais cedo Arriscando o verso, gritou o poeta Respondeu o povo, nos ambas sem medo Enquanto a mulata em pleno movimento Com toda cadência, descia a ladeira A todos mostrava aquele momento A força que tem a mulher brasileira Valeu Anderson, a sua participação Um beijo pra toda uma legião E na família, agora na boca também Quem desce do morro, não morre no asfalto Vem o Brasil, descendo a ladeira Na rola, no samba, na sola, no sal Vem o Brasil, descendo a ladeira O equilíbrio da lata, não é brincadeira Vem o Brasil, descendo a ladeira Quem desce do morro, não morre no asfalto Vem o Brasil, descendo a ladeira Na rola, no samba, na sola, no sal Vem o Brasil, descendo a ladeira Na sua escola, é fascista a primeira Vem o Brasil, descendo a ladeira O equilíbrio da lata, não é brincadeira É água na boca, descendo a ladeira